E a Emater lançou um aplicativo para simplificar a coleta de informações sobre inspeção de pulverizadores agrícolas. A nova ferramenta vai dispensar o uso do formulário impresso e da calculadora manual, dando aos técnicos mais agilidade e efetividade na coleta de informações e na elaboração de cálculos. O lançamento do aplicativo Pulver ocorreu durante a Expo Direto. Para nós é um prazer, uma satisfação estar neste momento construindo um aplicativo onde teve o desenvolvimento de toda a Emater. Nós tivemos o desenvolvimento da gerência técnica, da TI, dos extensionistas de campo, que é fundamental, que é quem sente a dificuldade. A gente pegou uma planilha que era preenchida a campo e cálculos realizados com a calculadora manual e transformou eles nesse aplicativo. Passando todo esse cadastro sendo realizado direto no tablet, sem a conexão com a internet. A gente consegue gerar um laudo com a assinatura do técnico, com a assinatura do produtor na sua propriedade, com a situação do equipamento do pulverizador dele. Então, após a saída do técnico, ele vai ter todas as informações necessárias para fazer a manutenção do seu equipamento, se for necessário fazer a manutenção. E o equipamento já fica também calibrado para o uso que ele vai dar na próxima cultura, na próxima pulverização que ele for fazer, ele já vai ficar também regulado, calibrado para o seu próximo uso. Raramente a gente tem um produto que tenha essa dimensão. Ganha o ambiente, ganha a questão econômica, ganha a questão social. É a Imater digital entrando no mercado, investindo mais nessa área para se colocar naquilo que o mercado exige de uma empresa de ponta e a Imater se coloca nessa condição também. Na Expo Direto, o espaço da horticultura é um dos mais frequentados. Quem gosta mais da horta, o senhor ou a sua esposa? Acho que é minha esposa. E o senhor gosta de comer o que da horta? Eu gosto de comer tomate, eu gosto de comer repolho, pimentão. E o que você acha desse espaço da Imater aqui? Muito bom, muito bom mesmo. Quais são as hortaliças mais difíceis de cultivar? Lá em casa é difícil os tomates. O tomate, para mim, é para ele produzir mais, né? Aí eu acho uma parte mais difícil é ler os tomates. Respondendo a dúvida da dona Elida, engenheiro agrônomo da Imater, Fabiano Gregório, como é que se faz para produzir tomate? Então, a proposta aqui na feira, na Expo Direto, a gente trabalhou com dois sistemas de produção. Um sistema protegido, onde a gente trabalhou com os mini tomates, e um sistema a campo aberto, onde a gente plantou o tomate dessa variedade aqui, a variedade Olavo, para a gente demonstrar que é possível trabalhar tanto no ambiente protegido, quanto no ambiente aberto, na produção de tomates. Então, quais são os conceitos que a gente tem que iniciar numa questão da produção de tomate? Se for uma produção comercial, a gente vai trabalhar com os conceitos iniciais lá, de uma boa análise de solo, para que a gente consiga fazer uma boa recomendação de adubação. Para a produção doméstica, a gente vai, pelo menos, ter no local onde vai fazer essa produção, noção de que ali a gente tem uma boa fertilidade e nutrição para essas plantas. Um outro ponto importante é a questão da irrigação. Aqui a gente trabalhou com dois sistemas, que é um sistema de irrigação por gotejamento, onde a gente está molhando diretamente os solos e as raízes dessa planta, e trabalhamos também com uma cobertura de mulching, justamente para proteger um pouco a questão de incidência de daninhas em função do trabalho que a gente tem na feira. Então, fez uma cobertura e a irrigação no solo, diretamente através do gotejamento. Um outro ponto importante, daí já pensando na condução da cultura, a gente vai decidir se a gente vai conduzir essa planta em haste única ou em haste dupla. Aqui a gente conduziu diversas plantas, aqui a gente conduziu em haste dupla, ou seja, a partir da haste principal da planta, a gente deixou dois brotos da plantação, fez um sistema de tutoramento, que a gente chama, que é a que a gente colocou através dos arames e também através desses posses, e a partir daí a gente vai enrolando essas duas hastes que a gente selecionou da planta, vai fazendo o enrolamento para que a planta se desenvolva na vertical e a gente tenha, então, a condução dessa planta. Um outro ponto importante, nesse momento que a gente está trabalhando com condução, é fazer o desbrote. Então, toda vez que a planta emitir um broto junto à folha que a gente vai ter aqui nas hastes selecionadas, a gente tem que fazer esse desponte para que a gente não tenha mais de duas hastes a partir da nossa seleção inicial lá embaixo e vá fazendo essa condução. Um outro ponto importante na questão do tomate é fazer o monitoramento de questão de doenças e pragas. Aqui a gente teve alguns problemas com a presença de pragas esse ano, especificamente a questão de tripes, a gente teve uma incidência bem alta tanto no ambiente externo quanto no ambiente protegido, então tem que fazer esse monitoramento para que posteriormente faça alguma ação de repelência ou mesmo de controle dessas pragas e doença. Um outro ponto importante é a questão de nutrição. Então, ficar atento ao que a planta está respondendo e mostrando nos frutos. Porque o tomate, ele costuma dar um problema quando a gente não dá atenção a essa questão da nutrição, que são a questão de deficiência de cálcio, que é a chamada poderidão apical. Então, o cálcio é um elemento que na planta ele é um elemento imóvel, ou seja, ele vai começar a aparecer a deficiência nos frutos mais novos e no ponto de crescimento. Então, quando a gente observa um fruto lá, que na parte apical começa a ter um enegrecimento, então isso significa que está tendo uma deficiência de cálcio, a planta não consegue remobilizar das folhas baixeiras e levar para esse ponto de crescimento. Nesse momento, a gente tem que intervir. Se não conseguiu fazer uma adubação prévia para que o problema não acontecesse, então tem que intervir através de uma adubação foliar ou mesmo via solo para que a gente consiga ter frutos com o tamanho desejado desde a parte baixeira até a parte superior da nossa planta na altura que a gente vai conduzir. Olericultura é tudo bom. Se nós tivermos que resumir, é o que nós temos de melhor para a nossa saúde, quer dizer, é prazeroso a atividade para quem faz essa atuação restrita em pequenas áreas. São ações que ajudam o ser humano no seu desenvolvimento, então ela tem um caráter bastante social que é você ter um ânimo da vida, você ver o desenvolvimento das plantas, você colher o teu produto. Então, inclusive, na área urbana nós temos essa atuação que ela leva ao desenvolvimento da comunidade como um todo e você não perde aquela raiz que a maioria do nosso público tem uma origem do meio rural. Então, para nós, como a Imater, quando nós temos essas oportunidades de atuar com os agricultores que saíram do meio rural, então é bastante prazeroso e aqui na Expo Direto nós tivemos essa grande oportunidade de ter os nossos agricultores visitando, buscando informações a respeito e sempre com aquela estratégia de uma alimentação mais saudável e produzida por si própria. Então, isso é muito importante para nós da Imater. Dentre todas essas hortaliças, quais são as suas prediletas? As minhas prediletas são o quiabo e a berinjela, que é um pouco exótico, talvez o meu hábito, mas é uma coisa que para mim é muito prazerosa, essas culturas, por isso que a gente está muito feliz de estar aqui visualizando essas culturas com essa excelente condição que nós temos de produção. Foi inaugurado na Expo Direto o novo espaço da piscicultura. A cerimônia reuniu diversas autoridades. A piscicultura é uma atividade que está presente na agricultura familiar. É uma atividade que complementa a renda das famílias que vivem no meio rural. Momento crucial para a atividade, a soltura de alevinos no açude foi um dos temas abordados durante a Expo Direto. O cuidado para largar o alevino no açude? São vários os cuidados que a gente tem que ter. A hora que nós recebemos o peixe, o pacote de peixe que nós estamos recebendo, eu tenho que tentar equilibrar a temperatura que existe dentro dessa água com o ambiente onde eu vou largar ele. Pode ser fatal para o alevino? Pode, pode ser fatal. A temperatura brusca da água, ele pode matar o peixe em questão de 4, 5 minutos. E muitas vezes ele não mora na hora. Ele vai levar um dia ou dois dias para acabar morrendo. Então, muitas vezes o produtor largou lá no açude e não viu que deu problema, ele vai lá no outro dia, ele pode não encontrar mais peixe lá dentro do açude. Pode estar tudo morto. O ideal é usar um termômetro? Realmente, nós temos que saber a temperatura do açude onde nós estamos largando o peixe e a temperatura que nós temos dentro da embalagem onde o peixe chegou lá no propiedade. Então, nós temos que ter o controle. Nós fizemos a medição da água usando o termômetro e ele atingiu 26,1 graus a temperatura da água no açude. Essa água que nós temos aqui dentro da embalagem está com 24. Então, ela está com a temperatura um pouquinho menor. E como faz para equilibrar isso? Nós vamos botar essa embalagem dentro da água. Vai ficar 4, 5 minutos aqui dentro. Nós vamos deixar essa água parada aqui. E ela vai transformando, de repente, devagarinho a temperatura. Passou os 4, 5 minutos, vou pegar a faca, vou cortar essa embalagem e vou misturar essa água que tem dentro do açude e dentro da embalagem. Então, nós cortamos a embalagem. Devagarinho, nós vamos botando essa água dentro. Então, eu vou ter um problema de me mexer aqui também. Nós vamos transformando essa temperatura da água que estava aqui dentro da embalagem com a temperatura que nós estamos trabalhando do açude. Então, atingiu a mesma temperatura. Ela chegou nos 26 graus ou 25 graus e pouco. Tranquilo, não tem mais problema. Eu posso liberar o peixe para dentro. Antes disso, eu vou tirar o peixe de dentro. Eu não quero essa água lá dentro. Então, nós vamos pegar uma outra embalagem. Nós vamos ter que ficar um pouquinho mais polado. Isso ajuda um pouquinho. Vai molhar os teus peixes. Não tem problema. Nós não podemos botar essa água dentro do açude que nós queremos largar o peixe. Essa água pode ter algum problema de contaminação. Então, toda essa água que nós tínhamos aqui dentro, ela foi botada fora. Agora, eu posso botar o peixe dentro do açude que não vai ter problema nenhum. Todo peixe que tinha aqui, ele sofreu o processo de equilíbrio de temperatura da água. Então, ele está aclimatado, essa temperatura da água, sem problema nenhum. Não é necessariamente complicado, mas precisa atenção. Precisa atenção no largar. É um passo fundamental no recebimento do alivino quando a gente recebe o peixe lá na propriedade. No espaço da tecnologia de aplicação, a Emater mostra na Expo Direto que manejo e tecnologia são fundamentais. A gente está abordando alguns fatores relacionados ao alvo, à cultura e ao controle. Dentre eles, os fatores ambientais, velocidade do vento, umidade relativa do ar e temperatura no processo de deriva. Relacionamos também a questão do tamanho de gotas, que são necessários para os controles tanto de pragas quanto de doenças. Isso também relacionado com os fatores ambientais. E ainda um pouquinho dos diferentes tipos de ponta, o que cada uma tem de vantagem, desvantagem, suas especificidades. E uma breve recomendação para os agricultores de qual utilizar, em que momento utilizar, para que produto utilizar. Então, basicamente, desta forma, são os temas que a gente aborda nesta parcela. Óbvio que também relacionamos com outros fatores. A questão da máquina, se o manômetro está em dia, se as peneiras e os filtros são adequados, se as pontas são todas iguais. Outros fatores relacionados à aplicação, por exemplo, a altura de barra. Se a altura de barra que está sendo utilizada na propriedade, ela é compatível com a ponta que está sendo usada. Esses são alguns parâmetros aí que estamos abordando nesta parcela. O manejo é fundamental para o bom rendimento, para a produtividade? O manejo e a tecnologia de aplicação, elas são fundamentais. Eles são fundamentais. Se tivermos uma tecnologia de aplicação adequada, como consequência, teremos uma melhor eficiência dos nossos defensivos agrícolas. Relacionamos isso com rentabilidade. Provavelmente, os agricultores terão melhor rentabilidade lá nas suas propriedades, que é um fator preponderante para a permanência deles no meio rural. Boi Parabate Quilo Vivo R$ 6,72, aumento de 0,15%. Vaca Parabate Quilo Vivo R$ 5,86, sem variação. Cordeiro Parabate Quilo Vivo R$ 7,36, variação negativa de 1,34%. Suíno Tipo Carne Quilo Vivo R$ 3,86, queda de 0,52%. Búfalo Quilo Vivo R$ 5,60, variação positiva de 0,18%. Leite Litro R$ 1,31, variação positiva de 2,34%. E veja a seguir, no quadro Janela Rural, um processo biológico que aumenta a produtividade da soja. Nós já voltamos. Música 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 Música